Olá, tudo bem, pessoal? Vamos lá com a nossa live, nosso projeto diário 1709. Estamos aqui de volta. Vamos lá? Convidar os nossos amigos aqui, né? Lucas, bem-vindo, Lucas. Tudo bem com você? Um abraço pra família toda. Um abraço pro nenê, né, Lucas? E nós vamos lá. Hoje a nossa live vai ser sobre geoterapia. Como aliviar as dores, a diabetes. Como aliviar dores, dores crônicas. Como tratamento da geoterapia. É algo, assim, incrivelmente maravilhoso, tá? Eu fiz com a Josefa. Eu fiz com a Josefa, né, e várias pessoas aí, são mais de 800 pessoas que eu já ajudei elas com tratamento médico, com médico, mais a geoterapia, mais as terapias naturais. E é fantástico quando você une os dois e faz uma boa alimentação, uma boa refeição. E aí você consegue melhorar as dores, melhorar muitos problemas crônicos com as terapias naturais. E eu vou começar essa live mandando aqui, ó, um aviãozinho pros meus amigos. Ó, vamos lá. Sabe esse aviãozinho que tem aqui embaixo? Envie pros seus amigos, pra que eles possam vir pra nossa live. E não perder, de jeito nenhum, a oportunidade de participar conosco. E aprender como fazer geoterapia na prática. Gente, eu vou fazer aqui agora, ao vivo. Muitas pessoas têm dúvidas como fazer, como praticar a geoterapia. A geoterapia, ela é uma terapia milenar, tá? E ela foi muito usada por Jesus. Eu gosto muito de Paulo, quando ele diz, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? Eu uso esse termo, esse versículo da Bíblia muito pra falar do carvão, né? Porque imagina, você pegar carvão, uma pessoa intoxicada com frutos do mar, digamos assim, e ao mesmo tempo ela tomar o carvão, é usado nos hospitais, nas emergências, e ela melhorar, né? Da desintoxicação. Esse carvão fazer um espeito esponja, absorver todo o veneno e jogar pra fora. Então, a geoterapia, ela ajuda muito nas dores musculares, tensões, infecções, feridas, intoxicações crônicas por dentro, não é só na pele. É por dentro do corpo, intestino, fígado, rim, diabetes. Você faz aplicação no abdômen, no baixo ventre, no pâncreas. Faz sete dias e faz um exame pra você fazer a revisão, pra você saber que nível está intoxicado ou se já melhorou tudo, tá? Bursite, tendinite, todas as dores, artrites, até mesmo eliminar aí vermes, vírus, fungos, bactérias, parasitas. Hoje eu recebi uma foto, eu nem vou mostrar pra vocês porque é horrível. Feridas vivas na pele, sabe? E essa ferida, a gente vai tratar com barro. Simples assim, né? Porque ela já está fazendo tratamento com medicamento, juntamente com o seu médico. Estão me ouvindo bem, pessoal? O som tá bom? Eu vou mostrar aqui uma das pessoas que tratou com barro, tá? Eu tenho várias pessoas que eu cuidei, eu não coloco tudo, é porque são fotos bem difíceis de você colocar, ó. Uma delas é a Josefa. Josefa dá pra ver porque ainda tá... Olha o rostinho dela, gente. Presta atenção nesse rosto. Olha isso. Tá vendo? Tá aqui no Instagram, nos destaques. Olha essa mulher. 14 dias depois. Né? A gente usou. Geoterapia também. Olha esse. É uma foto bem feia. As fotos que eu tenho, gente, são bem assim. Por isso que eu não coloco muitas. Isso é um pé necrosado, apodrecido, que tinha que ser amputado. Olha ele. Depois de uma geoterapia. Então, as coisas loucas deste mundo... E é muito legal que ele... O Ismael, né? Lá de Cuiabá. Ele tem um filho que é médico e o filho dele falou... Pai, fica aí. O senhor tá bem cuidado. O senhor já tá medicado. Né? Olha só. Aqui tá ele. E ele é muito grato pela perna. Né? E agora mandou uma foto recente. Os pés estão bem. Ele não... É... Conseguiu reverter o problema crônico que ele tinha, que era diabetes. Tá? Aqui, ó... Obesidade. Também usamos geoterapia. Tá? Vou mostrar pra vocês. Olha a Maria como estava. Tá? Usou geoterapia. Olha como ela está hoje. Tá vendo? E... Aqui, gente, é muito fácil, ó... No Instagram... Nessas bolinhas. Tá aqui diabetes, psoríase... É... Todas as doenças crônicas. Tem câncer também. Deixa eu ver se eu acho câncer aqui. Câncer eu tenho alguns testemunhos, mas eu não publico muito. Deixa eu ver. Ó, câncer. Seu Manuel com câncer. Ele tinha um tumor no pé. Olha que feio. Tá? Tratamos também com geoterapia. Então, vamos lá. Eu vou explicar pra vocês... É... Obrigada. Então, eu vou explicar pra vocês como fazer a geoterapia em casa. Não precisa internar numa clínica. Não precisa gastar seu dinheiro bom. A única coisa que você precisa é ter a gila boa, de boa qualidade em casa. Tá? Pode ser em todo o abdômen. Você tem várias terapias, várias técnicas. Tem várias misturas e tem vários tempos. Primeiro, qualquer terapia com geoterapia tem que ser no mínimo sete dias. Então, vamos fazer sete dias. Viu o resultado? Melhorou 100%? Pronto. Tá ótimo. É... Vamos fazer... É... Não ficou bom 100%? Mais sete dias. Ah, não ficou bom 21 dias. Entenderam? Bom, vamos lá. Vamos mandar um aviãozinho pra mais alguns amigos que eu vou começar a aula da geoterapia. Vai ser rapidinho. Ó, vou mandar aqui pra mais três amigas minhas. Convidando elas pra live. Tá? Espero que vocês convidem nesse momento mais alguns amigos de vocês. Ok? Se alguém quiser participar da live, gente, eu vou fazer a aula de geoterapia e depois vocês poderão participar da live, tá? E outra coisa muito importante também que as pessoas me perguntam, vai ter live? Vai. Nós vamos ter live todos os dias de domingo a sexta-feira. Então, amanhã nós teremos live. Nós vamos ter algumas receitas muito fáceis, muito simples aqui ao vivo. Receitas de culinária. Fique comigo nessa live que eu vou ensinar a aula de geoterapia. Então, olha só. Hoje, olha aqui a minha agência e eu postamos a equipe. Um abraço pra minha equipe que tá aqui com a gente, tá? Alguns em São Paulo, outros em Recife, não, perdão, no Amazonas, em Manaus. E olha, a equipe colocou aqui. Sempre vocês vão pegar o último post que foi postado, é a aula de amanhã. Hoje pela manhã nós colocamos o post avisando que a live de hoje seria com geoterapia, entenderam? Então, vocês já sabem, esse é o nosso projeto diário, projeto 1709, né? Nossa live da geoterapia. Então, todos os dias, de manhã pela manhã, nós vamos estar colocando um post aqui no WhatsApp. Vou estar avisando também no Telegram, entendeu? Entendeu? Obrigada, Regiane, pastora. Que linda. Um abraço pra você, querida. Bom, vou mandar um abraço aqui pra alguns. Manda lá, pessoal. Manda um coraçãozinho aí. Mandem de onde vocês são, pra que eu possa mandar um abraço pra cidade, pro estado que vocês moram. Lembrando que eu vou apresentar aqui ao vivo como aplicar a geoterapia. Tá aqui. Eu deixei todos os ingredientes aqui na bancada, tá? Bonitinho. E eu vou ensinar vocês na prática como aplicar a geoterapia pra melhorar feridas, artrites, intestino, síndrome do intestino irritado. Hoje eu tô fazendo uma aula com um médico muito querido. E ele fala muito claramente que ele não conhece nenhum outro elemento na natureza que desintoxica o corpo tão bem quanto o barro, sabe? Então, Jesus, quando curou o cego, ele fazia mistura de barro e aplicava nos homens, né? Eu penso assim, se a gente fizesse isso hoje, era complicado. Pegou, cuspiu, colocou lá e disse, lave, né? Alguém me ajude, me ajude, preciso lavar meus olhos, preciso lavar meus olhos, né? E ele pegou o cego de Jericó e foi lá e fez a aplicação de agila nele. Ontem a internet foi embora, não conseguiu assistir, boa tarde, Célia, estava sentindo sua falta. Obrigada, Marilene, Godói, Terezinha, um beijo pra você, querida, Rosilane, um abraço. Manda aí, pessoal, de onde vocês são, as cidades. Convidem os amigos aí, tá? Toledo, Paraná. Um abraço, Marilene. Bom, vamos lá pra nossa aula de geoterapia, então? Vamos? Podemos começar? Hoje vai ser rapidinho a live, vou ensinar a gel. E depois eu gostaria que vocês fizessem aqui algumas perguntas, tá? Se vocês têm dúvidas, podem perguntar. Eu vou levantar porque eu não consigo trabalhar sentada. Beijo, Nancy, que linda! Um beijo, amiga, te amo. Nancy, gente, ela é de Santos, São Paulo, que linda, é, literal paulista. Belém do Pará, Marluce, um abraço pra você, querida. Irenice de Uberlândia, um abraço, que linda. Olha só, que legal, muito bom. Amo ouvir você, Regiane, muito obrigada, pastora. Vamos lá. Gente, vamos tirar as dúvidas. São Luís do Maranhão, eu amo São Luís, não precisa nem dizer isso, né, gente? Vivo em São Luís, fazendo palestras aí. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Terra de muita fartura, muita comida boa. Vamos lá? Vamos pra live? Vamos fazer a nossa receita aí? Ó, vou descer aqui. Vou ficar aqui com vocês, tá? Vou pôr meu caderno pra cá. Bom, vamos lá. Eu preciso de um bol que eu esqueci de pegar, mas eu já pego a delineir. Vou preparar ela aqui, tá? Nesse bol. Ó, eu vou precisar de tigela de vidro, tá? Estão conseguindo ver direitinho, pessoal? Vamos lá, dá um feedback aí, me ajuda aí. Se vocês estão conseguindo me ver direitinho aqui, porque a câmera tá em pé. Vamos misturar com uma colherzinha de pau. Vamos aplicar aqui a argila. Gente, olha só. Vamos lá? E eu vou misturar um pouquinho de água. Essa é uma, uma fórmula, ó. Tá bem pouquinho, porque eu quero uma pasta durinha. Tá? Por que misturar com a colher de pau? Tem que sentar, né? Pra ver vocês melhor. Vamos fazer sentadinha mesmo, pra poder eu ver vocês, acompanhar. Dá pra ver sim, tá bom? Querem que eu feche os comentários? Dá pra ver aqui? Ó, aqui, o que que eu fiz? Ó, fiz uma pasta de barro. Ó, ela tá meio seca, mas eu posso pôr um pouquinho mais de água. Só mais um pouquinho, tá? É, eu vou desligar os comentários só um pouquinho, tá, pessoal? Já eu abro pra vocês fazerem as perguntas. Olha só. Ó, dá pra ver? É muito legal fazer a geoterapia. Aqui, eu estou fazendo só com argila e água. Que é fantástico, uma boa argila. Vai ficar de uma a três horas. Vou aplicar no meu braço, porque eu tenho um problema nessa mão com digitar celular, tá? Às vezes eu escrevo livros na mão, no celular. Não estou fazendo isso mais, tá? E o que que eu preciso? Aqui eu tenho um óleo de coco. Gente, esse óleo de coco meu, ele é puríssimo. Foi uma amiga lá do Nordeste que me deu. Não vou falar o nome dela aqui agora, porque eu não vou me lembrar, tá? E aí, você passa o óleo de coco até pra ficar mais fácil pra tirar, tá? Ó, passa o óleo no local onde você vai aplicar, viu? E aí, vamos lá. Ó, eu vou aplicar sozinha. Opa! Ó, tá vendo como é legal fazer a pasta mais durinha? Precisa ser molenga? Eu aplico até nos meus olhos, na minha barriga, no meu corpo todinho. A minha dor é aqui, nesse pulso. Ela dói por baixo e dói por cima. Eu vou aplicar só assim, porque acho que vai ficar mais fácil. Ó, e é uma camada alta, não é baixa. Dá pra ver, pessoal, certinho aí? Dá pra ver, equipe? Ó, minha equipe tá me ajudando aqui, porque eu fechei os comentários. Tá. Aí, olha só o legal. Não pode secar. Sabiam disso? Que a gila com água não pode secar. Tá? O que nós vamos fazer? Eu não vou usar plástico, gente. Não pode usar filme. Você hipermeabiliza a sua... Ó, nós vamos colocar couve. Pronto. Acabou o problema, ó. Folhinha de couve. Fechou. Olha só. Se tem alguém ajudando, dá pra pôr em cima e embaixo. Atadura. Atadura você encontra nas farmácias. É super barato. Tá? Ó, vamos lá. Olha só que legal. Olha que lindo. Ó. E se eu for sair, vamos guardar o óleo, né? O óleo de coco. Gente, os benefícios. Por exemplo, eu tenho pessoas que tem problema nas vistas. Eu, por exemplo, tinha problema crônico na visão. Tinha que usar óculos pra perto, pra longe, né? Todo tipo de problemas na visão. Não vou colocar toda atadura, até porque... Pra não cortar. Não quero cortar ela, tá? Porque às vezes eu uso na barriga, viu, gente? No abdômen. Bom, aqui está, ó. Pronto. Sequinha, limpinha. Assim. Você pode fazer no abdômen. Entendeu? Então, vamos lá. Eu vou ensinar outro protocolo, tá? Antes de abrir os comentários e depois vocês fazem perguntas. Deixa eu ver se eu tenho barro. Tem. Deixa eu pegar aqui uma vasilha. Vamos lá. Aqui eu tenho mais a gila. Minha gila, gente, veio da fazenda da Maria Luísa, lá do Mato Grosso. É uma gila da fazenda. Não foi desmineralizada, nem nada. Mas ela é muito branquinha, ó. A melhor argila que eu conheço. Que eu já conheci. E aí, eu vou colocar aqui. Um pote de argila. Um pouquinho... A quantidade... Aqui tem meia xícara, tá? Vamos fazer. Meia xícara de argila. Aqui, eu vou ensinar outro protocolo. Olha que lindo. Aqui eu tenho chia, linhaça e gergelim. Que tem bastante caixa, tá? Então, o que que eu faço com essa... Esse mix processado? Eu coloco um pouquinho de água quente. E ele já vira uma gelatina. Vou misturar na minha gila. Chia, linhaça e gergelim. Quantidades iguais. Uma colher de cada processado. Aí, o que que nós vamos fazer? Vamos misturar com a terra e adicionar água. Esse aqui é o melhor antibiótico do mundo. Pra quem tem feridas nas pernas. Úlcera varicosa. Claro que esse é um protocolo de tratamento natural. Tá? É uma geoterapia. Foi recomendado por Jesus quando curou o cego. É bíblico. Mas esse protocolo não dispensa. Se você tem uma doença, o tratamento com o médico. É legal você fazer os dois. O seu médico fica encantado. Quando você faz os dois. Eu tenho uma pasta aqui. Não precisa nem pôr mais água. Olha só. É um gel. Tá? E aplicação é a mesma coisa. Não precisa nem de eu aplicar novamente. Até porque eu tô achando ótimo isso aqui. Aí eu aplico no braço. Cubro com folha de couve. E faz com a bandana. Eu vou deixar de uma a três horas. Passou disso. A toxina começa a voltar pro corpo. Entendeu? Então vamos lá. Vou abrir aqui. Pra que vocês possam tirar as dúvidas. De vocês fazerem perguntas. Vamos lá. Podem mandar também. Um aviãozinho aí. Convidando os amigos. Mandando aí pros amigos. Vamos lá. Eu vou responder perguntas. Podem mandar na caixinha de perguntas, gente. Esse aqui do lado. Onde está a interrogação. Então nós fizemos aqui dois cataplas. Esse só a gila e a água. Que é uma gila de excelente qualidade. Ela é supliquelante. Tá? E cobrir com folha de couve. Vou deixar duas a três horas. Uma a três horas. Aqui eu coloquei. Chia, linhaça e gergelim. Tá? E aí eu fiz a pastinha. E vou aplicar também na mão. E deixar. Por exemplo. Se você... Onde compra a gila? Loja de produtos naturais. Onde você compra castanhas. Né? As amêndoas, as nozes, a chia, a linhaça. Geralmente eles têm pra vender. Farmácias também de manipulação. Já tem a gila de boa qualidade. Hoje eu fui numa clínica de uma amiga minha. Eu ganhei um tratamento com ozonioterapia na banheira. E ela me deu a aplicação de a gila. Ela comprou uma gila importada. Branquinha. Pra passar no rosto. Algo assim maravilhoso. E ela conseguiu, Solange. Isso mesmo. Bem-vinda. Tá? A gente tava ensinando aqui, Solange. Pra quem chegou agora, né? A Mara, a Pires, a Solange. O carvão ativado também. É, eu vou falar sobre isso agora. O que nós fizemos? Essa aqui foi só a gila e água. Né? Vou tirar a atadura pra vocês verem. A gila, água, né? Como tirar. E aqui eu cobri com folha de couve. Ó, tá aqui. Né? Então, cobre com folha de couve, a gila e água. Tá? Fecha aqui. Você mesmo aplica. Ah, eu não tenho ninguém pra aplicar em mim. Gente, eu não tenho ninguém pra aplicar em mim. E eu apliquei a gila. Foi do meu corpo inteiro, né? Quando eu tive um problema aí. Eu tive que aplicar barriga, cabeça, nos olhos. Pra melhorar a visão, até mesmo. Tá? Oi, lindona. Obrigada, Lu. Lu Estevam. Ai, Lu. Você é ótima. Lindona. Gente, muito obrigada pelo Lindona. Tá? Eu fico muito feliz. Muito agradecida. Olha só. Aqui eu fiz só a gila. Aqui, linhaça. Gergelim. E chia. Fiz uma pastinha. Eu bato no liquidificador os três. E coloco um pouquinho de água. E deixo hidratar. Tá? Barro vermelho. Ó. Eu vou contar uma história pra vocês. Eu tenho um amigo. Que ele é de Santos. Ele estava com covid. E ele precisava voltar a trabalhar urgente. Ai, ele teve covid. 58% do pulmão tomado. Tava, assim, super fadigado. Sem oxigênio. Sem nada. Ai, aplicou barro. Agila, carvão e chá de cipó. Mil homens. Três dias. Ganhou alta do médico e foi embora. Foi trabalhar. Tranquilo, tranquilo. Dores no pulmão. Falta de oxigênio no pulmão. Pescoço, gente. Quando você usar no pescoço e na nuca. Use também aqui. No baixo ventre. Tá? Pode sim. Todo o baixo ventre. Por quê? Porque vai melhorar os hormônios, né? Pra quem tem algum problema com tireoide. Faça sete dias primeiro. Se você tiver melhorado. Você pode fazer mais sete dias. Se você não tiver melhorado. Mais sete ou mais sete. Que seria os 21. Sempre de sete em sete. Tá? Obrigada, Adila. Ana Lazzarotto. É uma querida, gente. Ela mora nos Estados Unidos. Estou cuidando dela. Amiga, preciso notícia sua. Preciso saber como você está. Obrigada, meu cabelo. Foi cortado por uma amiga querida. Tá? Eu gostei muito. Novo estilo. Novo visual. Né? Roupinhas mais claras. Mais suaves. Pra estar aqui cuidando. Com vocês. E falando, né? De hidroterapia. Amanhã. Vocês vão saber. Sobre a live. Aqui no Instagram. No último post. Nós vamos colocar de manhã. A Gila Verde. Ah, você encontrou, né? Numa feirinha orgânica. Na Suíça. Na Suíça, gente. Desculpa. A Ana Lazzarotto. Ela mora na Suíça. Amiga, conta pra gente. O que você está conseguindo comprar aí? Ela comprou chuchu esses dias lá. A gente conseguiu. Muita coisa legal. É. Mora na Suíça. O que mais? Gente, tem alguma pergunta? Ó. Vou falar pra vocês. Tem pessoas que tem mioma no útero. Pode fazer o tratamento e usar a geoterapia no mioma. Pessoas que tem tumor. Tumor da mama, gente. Ele vem sempre aqui, ó. Na maioria das vezes. Por quê? Por quê? Por causa do alumínio do desodorante. Tá? Então, o que que vocês fazem? Usem. Apliquem a gila. E não usem desodorante. Eu vou fazer uma aula aqui depois. Ensinando receita de um bom desodorante. Pra vocês terem um desodorante natural. Ferida aberta, mesma coisa. Chia, linhaça. Vira o pé do Ismael. Ferida aberta, ó. Aqui, abriu o pé dele. É que eu não mostrei a foto. Do pé aberto. Porque fica muito pesado, né? Talvez nenhum Instagram permita que a gente coloque uma foto tão assim. Uma ferida tão crônica assim. Peraí. Ó. Ele abriu o pé. Quando ele abriu a pele. Caiu e a gente usou. E aqui vocês podem ver que tá faltando um dedo. Foi tudo na ferida aberta. Pode ser a taioba. Pode ser folha de couve. Folha. Sempre folha. Não pode ser plástico. Bom. Hérnia de disco precisa de uma desintoxicação. Uma desvermifugação. Uma alimentação saudável. Viu? Como que ela chama? Hérnia de disco. Qual que é seu nome, querida? Hérnia de disco no pescoço. Então, olha só. A minha dica é que você participe da Maratona para o Corpo Perfeito. Lá eu tenho um protocolo bem legal pra hérnia de disco. Além do barro. Precisa do barro e mais alguma coisa. Tá? Célia. Quais alimentos são bons para acelerar o metabolismo? Maratona para o Corpo Perfeito. Nós vamos lançar no final de março aí. Pra que vocês possam participar. Acelerar o metabolismo? Tá ruim? Eu vou ensinar na Maratona. 10 receitas de vermífugos naturais. Então, como vermifugar de forma natural. Fantástico. Você só não elimina os vermes, vírus, fungos, bactérias. Se você não quiser. Então, primeira coisa pra melhorar o metabolismo. É fazer aquilo que eu falo. Se eu chego da fazenda. O meu carro tá sujo. Eu quero encerar. Como é que eu vou encerar um carro que tá com lama? Não tem como eu colocar alimento no metabolismo que tá com lama. Entendeu? Faça de conta que o carro é você. O carro é o seu corpo. Como é que eu vou limpar um carro? Que eu vou encerar um carro? Encerar é alimentar. Então, primeiro eu tenho que jogar água. Tirar a lama. Segundo, esfregar com sabão. Enxaguar. Secar pra depois encerar. Metabolismo não funciona por isso. Porque quer encerar sem ter... Obrigada. Tu é sensacional, gente. Uma na perita. Folha de bananeira principalmente, gente. Eu não tenho folha de bananeira aqui. Mas se eu tivesse, com certeza seria de bananeira. Leite de magnésio como desodorante é legal. Mas eu vou dar uma receita bem legal. Muita gratidão. Estou fazendo. E já tive bons resultados. Anil. Que legal. Gente, amanhã vocês vão ficar sabendo o que nós vamos fazer na live à tarde. E aí, o que você faz? Já compartilha. Convida seus amigos. Quantos amigos você tem? Diga pra mim. Quantos amigos você tem que precisaria usar um cataplasma de barro? Fale pra mim. Pode. Ô Nancy, pode. Pode misturar gila. Gila carvão. Dolamita. Pode misturar chia, linhaça. Pode passar com óleo de cocaíba nas mãos. Se for no rosto, o óleo de rosa mosqueta. Tá, gente? Que ajuda aí nas rugas. Vocês viram que eu estou com a pele dourada, né, gente? Estava em Santos, na praia. Que delícia. Ai, saudade do mar. Vamos lá. Vou deixar vocês perguntarem. Gente, quem tem infecção no útero, quem está com problema para engravidar, vai precisar muito fazer o cataplasma de agila no abdômen, tá? Ganhar peso, Rita. Ganhar peso é algo fantástico. Eu amo, né? Porque eu tive muito problema quando eu emagreci. Eu fui pra 53 quilos e eu não tinha massa muscular. Precisava malhar e hoje eu tenho que cuidar pra perder um pouco de peso, tá? Ganhar peso. Muito abacate, banana e coco. Se eu virar a câmera pra ali, você vai ver que ali tem 20 coco, muito abacate e muita banana. É, diabetes alta. Pode ajudar sim, querida. Faça 21 dias de cataplasma no pâncreas. Em todo o abdômen. Aqui, ó. Eu vou levantar pra mostrar aqui. Ó, aqui, embaixo do peito, tudo aqui, tudo. Pode pegar a barriga toda, tá? 21 dias. Você cobre com folha de bananeira, folha de couve, em faixa, faz uma desintoxicação com ela. Assiste o Maratona que você vai saber direitinho. Mas já vai fazendo barro aí 21 dias, tá? Pra, 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 pro fígado, pra melhorar o intestino, dores. Quem tem flatulências no intestino também. Quem tem mioma no útero, claro. Tem que fazer a gila 21 dias. Fazer uma desintoxicação, né? Tomar vermífago. Quando come banana, dói meu estômago. Pode ser agapilore. Toma um sal amargo antes de comer a banana. Faça um dia de jejum só de melancia. Mistura aí sal amargo com um suco de limão, um pouquinho de água. Água, um pouquinho de suco de limão e um saquinho de sal amargo. Tome, passa o dia só num tipo de fruta aí, melancia, melão ou uva pretinha, né? E aí você desintoxica. Toma um bom vermífago, né? Vai lá pros vermífagos aí que o governo tá liberando por causa das doenças. E aí você, das viroses, né? Que ele tá liberando. E aí o que que você faz? Você come a banana purinha, sem tomar água depois. E vai falar comigo. Se continuar doendo, aí a gente precisa tratar. É agapilore, pode ser. Levedo de cerveja, Rosilane. Pra suplementar, tá? As vitaminas B, depois da refeição. Ceará, Fortaleza. A gente ama o Ceará. É lindo. Um dos lugares mais lindos do Brasil. Amo vocês. Fernando, o que que você quis dizer com faz mais de três meses? Tenho insônia. Cristina, insônia é uma coisa terrível, querida. Porque quem não dorme, tá se matando, tá? Então, faz escaldapés com chazinho de cipó Mil Homens à noite. Faz duas refeições apenas por dia. Hidrate-se com muita água de coco, água pura, né? Água de qualidade. Põe umas gotinhas de limão na água pra alcalinizar mais. Se você tiver aí com água engarrafada, né? Mas o melhor filtro do mundo. Hoje, tava assistindo uma aula de um professor internacional, gente. Ele tem doutorado do Japão e tal. Ele recomenda o filtro de barro. Porque o filtro de barro, realmente, ele é maravilhoso. Eric, do IABC, claro que eu me lembro de você. Você fez hidroterapia no banho. Estou tendo bons resultados com sono e descanso muscular. Gente, o Eric, ele estuda num colégio aqui entre Anápolis e Brasília. Um colégio interno. E quando eu estive lá fazendo uma palestra pra 400 alunos. Eric, ou Eric, podia entrar aqui, né? Fazer uma live comigo essa semana. O que você acha? O colégio tá de folga? Amanhã a gente tem live. Quem sabe você pode contar a sua história. E ele tinha um problema terrível de insônia. Você viu? Ele tá fazendo a hidroterapia. Faz o escaldapés. E ele melhorou muito. Tá tendo um sono muito bom e um descanso muito bom. Tá tendo um problema crônico de estresse. Agila na barriga inteira. Tá? E fazer, antes de dormir, um escaldapés. Com água bem quente, sal grosso. Deixa o pezinho de molho. Vai pondo mais água quente. Até você aguentar 20 minutos esse escaldapés. Seca os pés e vai deitar. Sem passar na água fria. Tá bom? Claro que não vai pôr de frente o ar condicionado, né gente? Pode fazer carvão, vegetal, linha... Ó, geoterapia tem que ter barro, gente. Tem que ter barro. Agora, se você tem dinheiro pra comprar bastante carvão em pó e fazer carvão puro, aí é um milagre, né? Aí você conta pra gente o milagre depois, porque eu tenho certeza que é muito lindo. Rosilane, obrigada. Faz três meses que iniciei a reforma de saúde, alimentação vegetariana, lavo por 24 horas os legumes. Mesmo assim, tenho muitos gases. Ó, lavar os legumes é legal você pegar carvão de churrasco, quebrar, pôr os legumes com um pouco desse carvão numa bacia de água. Essas fratulências, você precisa sim fazer uma aplicação de argila no baixo vento, pelo menos por sete dias, tá? E fazer refeições que combinam. Gente, vou começar a dar receitas aqui pra vocês. Domingo, eu pretendo no domingo, vamos ver o que a minha equipe vai resolver. Dá uma aula de molho pesto. Simples, você faz uma salada com uma coisinha verde, amarela e um branquinho. E põe o molhinho pesto. Eu vou começar a ensinar a... Eu vou começar a ensinar as... As alimentações, as receitas de alimentos saudáveis, mas que combinam. Tá comendo, tá misturando, tá fermentando, tá tomando líquido na refeição. Por exemplo, eu tenho uma amiga, ela tinha um problema de... Deixa eu ver se eu lembro o problema dela. Pancreatite. Ela tinha que operar do pâncreas e era muito grave. Eu perguntei pra ela, mas o que que você come? Ela, de manhã, suco de laranja com banana e mamão. Eu como só frutas. Aí, falei, cara, tá errado, né? Tirei o suco de laranja, ela melhorou e não precisou operar. Então, foi simples assim, tá? Ô, Juan, me chama aqui no inbox, tá? Vou anotar seu Instagram pra que a gente possa combinar essa live, viu, Eric? O Eric do IABC, tá, Eric? Muito bom, se a gente puder fazer uma live, você contar a sua história. Eu sei que eu estive no colégio, gente. Esse menino, ele ajuda todo mundo lá com as terapias. Estamos na área vermelha. Como posso fazer a desvermifugação? Gente, a desvermifugação ou a vermifugação, como você quiser falar, os dois estão iguais. Dá pra você fazer, assistir a maratona para o corpo perfeito no final do mês de março, nós vamos estar lançando. E aí, você... São dez protocolos naturais. Você pode fazer dois, três, que já tá bom, tá? Mas pede o seu médico aí, um bom vermífugo de emergência. Vai começar a lua nova agora. Anny, um abraço pra você, Anny. Nancy. A facite plantar, Nancy. Que bom que você falou. Agila, chá de cipó mil homens e água. É no pé. Eu tenho uma menina, ela tinha uma gastrite crônica, um tumor no estômago. Gastrite crônica e facite plantar nos dois pés. Ela melhorou de todos os problemas. A gente colocou a argila, foi 21 dias e ela trocou a água de beber. Porque ela bebia água engarrafada, teve que comprar um purificador legal. E perdi no escaldapés. À noite, água quente, 20 minutos. Isso. Um pouquinho de, uma xicrazinha de sal, sal grosso. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu tenho. Esse é o meu sal grosso, ó. Eu faço, olha só que legal. Eu coloco meia xícara de sal na água quente e deixo em 20 minutos. Aí vou pingando mais água, tá? Desjejum. Aveia, banana, mamão, chia. Muita coisa. Tá misturando muito. Vai inchar tudo aí. Antes de fazer o desjejum, tem que hidratar. Água de qualidade com o limão. Pelo menos um litro e meio, dá um tempo na parte da manhã só hidratando. A gente pensa só em comer, né, gente? Vamos hidratar. Nosso corpo tem 70% de água, tá? Então, a gente precisa mais água do que comida. Feijão, arroz integral. Nossa. Muito, muito misturada com a comida. Tem que ir lá no meu canal e dar uma olhada lá. Tem 50 receitas lá. Seu médico suspendeu. Nil, o médico dela, gente, suspendeu o anticoagulante. E liberou pra eu fazer caminhada. Tá vendo? Que bom, né? Nossa, que lindo. Isso mesmo. Ó, a Nil também, viu? Já tá fazendo, já teve resultados. Vamos lá. Pra Cândida, o que usar? Então, pra Cândida, eu oriento pegar sol, tá? Cândida e fazer a vermifugação. Tomar sol, fazer um banho de cipó mil homens na banheira. Você senta ali, pode aplicar carvão. Tem que fazer um detox. Que eu falei antes, né? Sal amargo, hidratar. Escalda pé. Três minutos. Não. Esse três minutos é pra quem tá com falta de circulação. Pra insônia, é só água quente. Aí é outro protocolo, tá? A Vera pra Jana, ela tem dificuldade de perder a gordura abdominal. Tem uma alimentação saudável. Deixa eu ver aqui uma receita pra gordura abdominal rapidinho. Que eu já falo pra vocês. Vesícula preguiçosa. Bom, você vai tomar chá de orégano, tá? Vera. Depois das refeições, tá? Fazer o cataplasma de argila por sete dias no abdômen. Tá? Principalmente pegando na região do pâncreas. Pode fazer até na barriga embaixo, tá? Deixa eu ver aqui mais. Só que você vai aplicar argila com suco de cenoura. Pra eliminar a gordura abdominal. Tá? Agila com suco de cenoura. É terra, carvão e cenoura. Pra gordura abdominal. Acabei de ver aqui. Tá? Vou ver se tem mais alguma coisa. Pra gordura abdominal. E você vai tomar o carvão também. Vai precisar tomar o carvão. Ok? Vera pra Jana. Alguém mais tem alguma pergunta? Fungo do ouvido, gente. Toma só, ó. Todo dia, ó. Daqui, daqui. Fungo do ouvido. Vamos lá. Eu vou fazer um protocolo bem legal aqui. Pra qualquer dor de ouvido. Presta atenção. Vem comigo. Dor de ouvido. Zumbido no ouvido. Você vai misturar um pouquinho de arruda. Com suco de cebola. Aí você vai macerar um pedacinho de cebola no pilão. Tem um pilão de pedra aqui. E eu gosto muito. Quem não tem, gente. Usa o pilão que tem. Eu pego cebola. E, ó. Cebola. E arruda. Presta atenção. Vem comigo. Cebola e arruda. Zumbido no ouvido. Infecção. Otite. Tá? Dor de ouvido. Fungo. Primeiro, tomar sol. Ó. Sol. Entre meio dia e duas horas. Segundo, sumo de arruda com cebola. Coa no paninho. Tá? Conta a gota e pingar duas gotas no ouvidinho três vezes ao dia. Tá bom? Pra articulações. Água quente e água fria. Tá? Ativar pra oxigenar, pra circular melhor. E aplicação de cataplasma. Tá, Terezinha? Pode aplicar o barro aí, gente. Depois vocês vêm aqui fazer uma live comigo pra contar as bênçãos. Terra. Por exemplo. Eu não uso argila contrada. Eu tenho uma mata do lado da minha casa. Eu vou lá, furo um buraco no meio das raízes de dois palmos e meio. Tipo, dois palmos e meio, né? Que dá cinquenta centímetros. Aí, o que que eu faço? Eu misturo com chá de cipó mil homens e mando ele pra casa. Gente, será que eu tenho essas fotos aqui? Deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que eu apaguei. Vou mostrar pra vocês como eu aplico a gila. Não sei se eu vou ter. É. Eu queria mostrar uma na cabeça. Ó, aqui é uma criança. Eu pedi pra que aplicasse terra. Protocolo de vitíligo, ó. Vou só tirar o rostinho dela fora, tá? Espera aí. Isso. Ó. Tá vendo? Toda a barriguinha dela. Terra. Aí, ela cobre com folha de couve, ó. Ó. Tá vendo? Aplicou com folhinha de couve. E aí, vou mostrar uma minha pra vocês. Ó. Olha só. Eu aplico sem dó. Estão conseguindo ver, pessoal? Ó. Aqui na cabeça. Tá? Na barriga. Na coluna aqui embaixo. Eu apliquei. Na coluna toda. No baixo ventre. Eu uso terra que eu busco na mata. Pra quem não sabe aí, eu tive um tumor cerebral. Tá? Bem crônico aí. E foi bem difícil. Mas eu consegui puxar, né? Todo ele sem precisar de fazer cirurgia. Até porque o médico disse que era muito complicado se fosse fazer cirurgia. Porque tava atrás dos olhos, abaixo do lôbulo frontal. Carvão pra tirar os metais pesados. Tomar longe dos medicamentos, tá? Hipertensão. Gente, hipertensão. Deixa eu ver. Tem um protocolo bem legal aqui pra hipertensão. Peraí. Eu amo cuidar de gente com hipertensão. Só que... Só pra não errar mesmo. Obesidade, coluna. Peraí que nós já vamos. Um copo aqui. Ó. Sinusite às vistas. Sinusite crônica. Visão. Eu já enxergo total. Só que aqui, ó. Às vezes eu me embanano com as letras. Porque são muito pequenininhas. Mas eu não uso mais óculos, tá? E não tenho mais inflamação nos olhos. Então, vocês viram, ó. Bem limpinho. Então, sinusite, suco de cenoura, carvão e argila. Mesmo cataplasma, tá? Terra. Deixa eu ver aqui. Asma. Eu vou achar... Daqui a pouco eu lembro. Eu vou tentar lembrar. Coluna. Hipertensão. Geralmente, eu passava o extrato do alho, né, gente? Deixa aí dois dentinhos de alho picado em rodelas de molho. Pressão arterial, né? Esse é um... Tem vários protocolos. Eu gosto muito desse. Aí você deixa num copo água com dois dentinhos de alho picadinho. Pressão alta. Cobre. No outro dia, você espreme suco de um limão. Coa e toma. Em jejum é o melhor antibiótico que eu conheço pra limpar e desinfetar as artérias. Tirar aquele lixo, aquela gordura ruim. Porque a hipertensão é porque a artéria tá obstruída. Quando eu aperto a mangueira, que eu diminuo a corrente da água, ela espirra longe. Então, hipertensão é isso. O sangue tem que circular rápido porque tá obstruído as artérias, né? Câibras. Gente, eu vou conseguir responder todo mundo e meu tempo tá encerrando. Banana. Muita banana, muito abacate, muito coco. Faz duas refeições só por dia. Hidratando antes, tá? E no final, à noite, só uma laranja que vai ajudar bastante. Vitiligo. Olha, eu tô cuidando dessa menina, dessa criança. Ela tem oito anos, nove anos com vitiligo. Quase cem por cento curado. Muito. Ela tinha no pescoço, os pés, todinho assim. Bastante. Tava bem crônico o vitiligo dela. Circulação aí, o água de alho, tá? Com suquinho de limão. Faz escaldapés. Varizes, gente, é o quente e o frio. Três minutos no balde de água quente, com um pouco de chá de cipó mil homens. Um minuto na água com gelo. Três, um, três, um. Até completar quatro vezes, tá? Gente, outubro do ano passado, tá? Ninguém ficou sabendo disso, mas foi bem crônico. Ficou horrível. Meu rosto inchou. Ele veio pra cá e puxei. Então, assim, eu vou fazer uma live sobre isso depois. Vou contar pra vocês direitinho. Tive um tumor crônico por causa de um dente que tava necrosado. Ele jogou pus pro cérebro durante muitos anos. E os meus olhos acordavam pregados com pus. Minha mãe, minha família me acompanhou. Minha mãe achou que eu ia morrer, porque não tinha tratamento, né? Onde ele tá? Atrás dos olhos. Ó, saiu desse dente e foi pra dentro. Atrás dos olhos. Puxando abaixo do lobo frontal. Gigante. Enormos. Foi horrível. Fedia muito. Saia pelo nariz. Fui puxando. Cata plasma. Puxei com barro. As vistas ressecadas, com certeza. Você precisa hidratar melhor, querida. Precisa de um filtro de barro, tá, Rosilã? Tomar água com limão pela manhã, um litro e meio. Fazer uma boa hidratação. Porque ressecamento das vistas é falta de hidratação. Minha amiga, doutora Josiane, gente. Ela me presenteou com banhos de ozônio na banheira. Vou postar fotos aqui nos stories pra vocês depois. Amo muito cada momento. Jesus lhe abençoe. Quem que é a Rita? Rita Oliveira, querida. Você é minha queridona. Um beijo. Obrigada, viu? Vitíligo. Isso, o tratamento, são quatro meses pra vitíligo. Se for bem crônico, tá? Tem que desvermifugar. É 21 dias para o corpo perfeito. Então, assim, fique atento porque eu vou fazer o lançamento no final do mês de março da maratona para o corpo perfeito. Aí você já vai ver praticamente como que vai ser o tratamento pra vitíligo. Ah, por que na minha palestra eu não disse que eu tive o tumor cerebral? Gente, pra falar a verdade, até agora eu não queria falar sobre esse tumor. Foi bem crônico, foi bem feio. Hoje ainda falei com o meu dentista e ele fez a pano... Eu falei, gente, só pode ser no dente, né? Porque tem quatro anos que eu sou vegetariana estrita e tal. Já vou encerrar a live. Já deu, né? E aí ele falou assim... Você está com um nódulo, um cisto crônico, atrás dos olhos, mas muito crônico. E meu irmão tinha falado que o filho do cabeleireiro dele tinha extraído um dente, inchou muito o rosto e ele foi pro hospital, chegou lá, tinha um tumor cerebral por causa do dente necrosado. Eu descobri que meu dente tinha sido necrosado, que eu tava com um cisto enorme. Claro que eu corri atrás, pedi socorro, né? Mas eu chorei uma única vez, falei com Deus e aí eu... Não tem tratamento. Não tinha o que fazer. E aí eu apliquei barro. Fiz uma alimentação restrita, tá? Uma alcalinização. Fui pro ozônio VIP, tomei ozônio. Aqui tá a doutora Josiane, da ozônio VIP. Tá aqui, ó, gente. Segue ela aí. Maravilhosa a clínica dela em Goiânia. Melhor que eu conheço, gente. É clínica, assim, show de bola. Hoje eu tomei um banho de banheiro lá com ozônio. Ozônio VIP, tá? É o nome da clínica. Falei, gente, tô me sentindo uma VIP aqui hoje, né, doutora? E tudo presente que ela me deu. Segue ela aí que vocês vão ver. Precisei de ozônio e depois fui pra praia. Pra poder buscar o oxigênio mesmo, oxigênio puro. Vamos encerrar a live. Já deu nosso tempo. Amanhã eu estarei aqui. Fiquem de olho no post de amanhã pra gente saber. Mas amanhã praticamente eu acho que vai ser um pesto saudável, de forma simples, com os ingredientes que você tem na cozinha. Vem pra cozinha comigo que eu vou pegar na sua mão e vou lhe ensinar como fazer comidas deliciosas, mas de formas muito simples. Muito simples mesmo. Você é uma bênção. Deus cuida de você, da gente. Obrigada. Você cuida da gente. Deus cuida. Deus cuida de mim. Senhor, eu cuidei de tantas pessoas doentes. Agora o Senhor não vai me deixar morrer, né? E realmente, Deus cuidou de mim e foi saindo, gente. Foi, saiu pela mão. Pus e amarelo, catarro e pedaços de sangue. E saiu uma água muito fedida, assim. O tumor foi bem difícil, tá? Mas foi sete dias, tá, gente? Não demorou, não. Lógico que eu fiz um tratamento, uma desintoxicação por quatro meses. Artrite, aplica o barro, amiga. Já vai melhorar. Vem pra maratona do corpo perfeita, tá? Linda. Ah, por um Instagram. Doutora Josiane, coloca seu Instagram aqui embaixo. O pessoal tá pedindo. É, amanhã eu volto. Amanhã eu vou ser receita, ó. Deliciosas aí pra gente. Obrigada, gente. Vou encerrar. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Estarei de volta. Obrigada. Obrigada, Terezinha. Até amanhã. Foi muito, muito bom estar com vocês aqui hoje. Tô muito feliz. Sabe? Muito grata. Diva, querida. Um beijo. Minha cunhada mora lá na fazenda. Obrigada. Que Deus abençoe. A Vera Trajano. Vera, você é uma querida. Um beijo. Falar do ozônio. Gente, eu vou fazer uma live com a doutora Josiane. Vou convidar ela pra gente falar do ozônio aqui. Porque o ozônio, eu posso dizer que o ozônio ajudou a salvar a minha vida. Isso eu tenho certeza. Tá. Vamos fazer uma live, doutora Josiane, aqui. Tá bom? Eu vou colocar o contato dela embaixo dessa live que eu vou deixar salva hoje, tá? Obrigada, Fernando. Até mais. Foi muito bom estar com você.